Assuntos do Sérgio Braga, roda a vinheta do Serginho, notícias da pecuária no ar. Doutor Sérgio, explique pra nós aí esse pulo do gato, essa diferença entre o indicador e o futuro. O pessoal tá acreditando na subida? Ah, sem dúvida nenhuma, né, João? Não tá só acreditando, mas tá vivenciando essa subida, né? Tá percebendo exatamente na hora da venda, na hora da compra por parte dos frigoríficos, toda essa alta registrada, né? Boa tarde pra você, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Sempre a gente passa aí, você passa os indicadores CPE, eu passo por aqui também os indicadores do mercado futuro, lá da B3, além das negociações do mercado físico, ou seja, nós temos três referências aí que balizam o mercado do boi gordo, né, João? Primeiro que é o CPE do dia anterior, que o fechamento só no finalzinho da tarde tem as negociações, a média do CPE com base nas negociações, nas praças pesquisadas por eles. Portanto, o preço que é apontado pelo CPE é bruto, tá? Geralmente ali tem as negociações nos preços brutos. Da B3, a estimativa ou expectativa do mercado com relação aos preços, né? Mas aí entra a questão das negociações ali, dos papéis, né? Entram os investidores, não só o pessoal do mercado do boi gordo, aqueles que vêm a oportunidade de também fazer um red e até mesmo aproveitar ali essas altas aí e realizar lucros. O mercado futuro é estimativa, expectativa. E o mercado físico, aí sim, a gente tem as negociações apontadas com a média feita pela Scott Consultoria, também com base nos negócios saídos realizados, né? Portanto, nós temos três referências. Bom, João Batista, resumindo, o mercado segue firme, escassez de oferta, uma semana marcada aí o início da segunda quinzena do mês, mas nós temos aí, como a gente tem falado, exatamente um consumo no varejo adequado, expectativa também de importações por parte da China, principalmente, continua ainda, ou seja, demanda externa continua alta pela carne brasileira, mas cadê o boi? O boi está entrando aos poucos, os confinamentos estão colocando os animais no mercado e tudo aquilo que chega está sendo consumido, ou seja, as escalas dos frigoríficos estão curtas, a média de preços aqui em São Paulo entre 284, 286, eu digo isso, João Batista, porque é o boi comum, tá? Nessa média, bruto, não descontado, bruto, e 290, o padrão China. Alguns acreditam que possa, ainda essa semana, ultrapassar os 290 reais aí, o boi comum, que não é difícil não, né? Boi China, pode chegar aos 300? Ainda a gente vai ver que na hora que tiver, sem dúvida nenhuma, a gente marca aqui para todos os que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. João, se ontem nós tivemos a totalidade de praças pesquisadas pela Scott em alta, 32, hoje 24 das 32 praças permaneceram em alta. É o que a gente vai ver agora com exclusividade aqui no Tempo e Dinheiro, a apuração feita pela Scott Constoria, né? Pedir para o Davi Luz colocar exatamente essa telinha, começando pelas referências aqui de São Paulo, 280 reais e 50 centavos. A rouba vista permanece estável em relação ao fechamento de ontem, depois daquela estiringada de quase 3 reais de sexta-feira para ontem, 280 e 50 à vista, 282 e 50 no a prazo. Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, à vista, 271 reais, a prazo 273. Três Lagoas, 276, à vista, 278 no a prazo. Agora sim, a telinha aí. Mato Grosso ao Norte, MT, 263, à vista, 265 no a prazo. Portanto, o mercado segue firme, escassez de oferta. E digo mais, viu, João Batista? Geralmente, nessa época de campanha, a economia sempre dá uma reagida com o dinheiro que vem aí, dinheiro público para as campanhas, etc, etc, mas é outra situação. Agora, o que tem de candidato oferecendo churrascada, mas a base do frango não está escrito, viu, João Batista? Carne mesmo, bovina, o pessoal está fugindo, só tem lá no franguinho. É, espetinho. Ô, Sérgio, eu gostei dessa. Ô, Sérgio, você me perguntou assim, cadê o boi? Então, você que sabe tudo, você é o professor, eu pergunto, cadê a chuva? Pois é, João Batista, está todo mundo esperando essa chuva. E aquilo que seria a água, né, suficiente para poder recompor os pastos, nada disso, né? Pelo contrário, né? Ainda vai demorar um pouquinho, né? E cadê a chuva? Certamente deve ter algum candidato prometendo para essas próximas horas aí, viu, João? Mas eu gostei dessa ideia. O pessoal está oferecendo espetinho de frango. Tá bom, hein? Comprando o voto por espetinho de frango. Isso que é democracia, né? Povo instruído, povo educado, né? De altíssima... É a reta final, né, João Batista? É a reta final, né? É a arrancada final, né? Antigamente era um boi. Depois passou só para os bifinhos, né? Agora só no espetinho de frango. E olha lá, hein? É. Coraçãozinho de frango. Tá bom, Sérgio Braga? Gostei. Volte amanhã. Vamos em frente, grande garoto. Grande garoto. Obrigado.